E aí, ó, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Bakugan aqui. Vamos lá, então, começar a brincadeira, certo? Já vou começar com a minha carta que eu considero mais poderosa, por assim dizer, que a gente tem um benefício muito grande, que é de ativar todas e voltar. Infelizmente, também funciona pro adversário, mas eu acho que ainda assim é algo muito positivo. Mal temos agora aqui cristais pra quebrar, certo? E temos, cara, poucos pontos, ó, a serem pegos. Aqui é 10, 20, 30, 40, tal, aí vai aqui, enfim. 100 GS de cada lado que a gente tem, mais ou menos. Eu nem vou quebrar um cristal dessa vez, eu vou tentar fazer a play aqui. Vamos ver no que aqui pode dar, tá bom? Ó, é direto, então aqui não tem mais aqueles... Já deixei um passar aí, não gosto disso. Show, vamos lá, ó. Boa. Boa. Eu não queria entrar agora aqui na carta não, mas eu vou meio que ser obrigado. Vamos lá, entrar pra não dar problema. Tinha aquele cristal bem na passagem ali, né, pra pegar o GS, então acabou não dando tão certo, mas vamos lá, Marduk. Faça sua jogada, meu querido. Stealth, beleza. 530. É, deixa esse barco ganho pro Marduk fazer um double stand, que eu não tô afim de batalhar contra ele, não. Vamos jogar aqui a nossa outra carta, certo? Por quê? Hoje a gente pode fazer um double stand ali, hein? Será que vale a pena fazer esse double standzinho ou não? Tá, bora jogar aqui logo, vai. Vamos jogar aqui na tranquilidade e vamos ver o que isso pode gerar. Vamos ver. Boa. Aí quebra, né, cara? A gente tem que fazer essa jogada duas vezes pra gente conseguir o nosso GS. E é muito ruim. E assim, é ruim principalmente porque não tem a porção aqui em cima, ó. Olha isso. E aqui de novo eu vou quebrar o cristal. Opa, consegui passar pelo lado. Que bom. Hum, vou cair lá fora, né? Trava sem energia se eu tentasse parar ali. Ia ser mais complicado ainda. Bom, vamos lá. O Marduk pode fazer um double stand e levar o primeiro ponto de graça pra casa. Vamos ver o que ele vai fazer. Llegou o especial dele, beleza. Bom, vamos fazer a batalha. Beleza, Marduk. Então, é... Ele tem uma vantagem significativa, porém, eu tenho vantagem de campo, carta de entrada é minha. Então, vamos que vamos, Marduk. Vamos ver quem que é o mais poderoso aí. Esse é o Vlodtor. É o Darkus Vlodtor. E esse é o Subterra Leonidas. Ou Leonidas no espanhol. Vamos lá. Carta de entrada abrir e tal. Ganhei 140, ganhou 60. Aí ganhou a metade, mas ganhou o dobro, né? Mais 20. Então, ele continuou com a vantagem ainda, porque não foi o suficiente. Mas, a gente agora pode meter o louco aqui e ativar tudo, né? Não sei se ele vai ativar tudo também. Vamos lá, Marduk. Fazer esse GS ser elevado ao máximo aí, certo? Ele ativou duas cartas, é isso? Bora lá. Eu tenho 40 de GS de desvantagem. Vamos ver. Tem uma vantagem de campo, como eu já falei, né? Tenho ali o Stop, que vai parar ele de gerar as GS por algum tempo. 10 segundos, então eu já vou ativar o Stop logo de cara aqui. Ele já vai começar sem poder girar, tá? Enquanto isso, eu passo ele na tranquilidade, ó. O Stop funciona por 5 segundos, então já era. Esse daqui foi mais que o suficiente pra derrotá-lo, né? Esses 5 segundos foi absurdo. Então tá aí, a gente vencendo na estratégia com o nosso Stop. Agora eu poderia batalhar contra o Bakugan dele, que tá na carta invisível, e poderia vencer aquele Bakugan. Aí eu abriria 2x0 de vantagem, que seria algo absurdo, viu? Sim, eu ganhei! Vamos lá. Leva feliz aí, porque ganhou a primeira batalha. Agora é a minha vez, certo? Não é, porque eu errei ali naquela... Olha lá. Todas as cartas de habilidade ganhas novamente. Então é uma carta boa, né, galera? Só que é ruim que volta do cara também, mas... Pensando de maneira geral, pode ser bacana, certo? Não tem mais GS nenhum, é isso? Ou só foi ali no loading? Deixa eu ver. Ah, é isso mesmo, só no loading ali. Achava que não teria mais GS. Cara, sinceramente... Eu vou fazer isso aqui, ó. Boa! Essa daqui é pra quem mesmo? Na mãozinha? Eu sempre esqueço, né, cara? Não é a troca. É a... Você pega o buff do adversário, né? Beleza. Vamos ver aqui. Está fraco. Eu não queria batalhar contra ele, não, se eu pudesse escolher. Mas vamos ver o que ele vai fazer. Tem muito o que fazer, né, galera? Vai ser uma dorzinha de cabeça essa aí, cara. Mas tudo bem. Acontece. Vamos ter que enfrentá-lo aí. Não sei se ele vai ter algum buff. Acho que provavelmente não. Stinglash e tal. Vamos ver se ele tem algum buff. Não tem buff nenhum, então não vai servir de nada. Ganhar a mesma quantidade de GS que ele. Provavelmente esse aqui eu estou derrotado, tá, galera? Esse aqui não tem realmente muito o que ser feito, não. Eu posso meter o louco também ativando todas as caixas de habilidade, mas aí ele vai ativar. Também, né? Ele não ativou, hein? Vou ativar mais um aqui, certo? Ativar até o limite. Será que ele não ativa? Isso que é confiança, hein, Marduk? Eu tenho vantagem de atributo e ele... Vantagem de campo, perdão. E ele... Não quis ativar. Beleza. Vamos lá, então. Tá, galera? Não posso brincar aqui. Não foi uma vitória fácil, como vocês estão vendo aí, né? Mas... É tenso, como sempre, mas tá 2x0 pra mim, então eu tenho que comemorar. Porém, agora eu só tenho uma carta de habilidade, que é justamente a do Leonaidas, certo? Então temos que tomar cuidado com isso aí, cara. Eu vou tentar fazer uma jogada minimamente decente aqui, tá? Coisa que eu não fiz até agora. Hum, só que eu tô com o Gargonoid aqui. É, aí dá uma pegada, né? Pegada porque... O que eu posso fazer com o Gargonoid? Não tem energia pra pegar por aqui. A situação não tá fácil, não, galera. Opa, que maravilha, né, Tê? Opa. Sonho. Vamos lá. 420, a carta de entrada é minha. Bom, se a gente perder, ao menos nem tudo está perdido, né? Olha só que coisa engraçada. Se nós perdemos, nem tudo está perdido. Ele tem uma vantagem significativa aí de 90 GS. Fazer o possível, né, pra ganhar, mas não garanto. Será que ele tem algum buff? De novo Darko e Stinglash. Agora eu ganhei um pouco mais que ele, porém não foi o suficiente nem pra eu ultrapassá-lo. Mas já cheguei perto, já tô satisfeito, né? Mesmo se eu tivesse carta de habilidade, acho que eu não ativaria. Mas claro que ele vai ativar, né? Ele sabe que eu não tenho nenhuma e ele tem duas. É claro que ele vai ativar. Tá bom. Tem aí, então, 180 de vantagem, certo? Ele tem um buff ali, eu vou pegar pra mim aquele buff. E vamos causar a confusão toda aí, galera. É o quê? Que tipo de game é? Beleza. Beleza. Eu vou pegar de início pra mim, tá? Eu vou pegar de início pra mim. É, basicamente o que eu fiz aqui? Eu tinha a habilidade de pegar a habilidade dele, então eu peguei a habilidade dele pra mim e não ativei, porque é essa habilidade da interrogação, que é justamente confusa pra caramba, né? Por isso eu ativei no primeiro e segundo, pra não dar tempo dele ativar. Cara, eu assim, considero uma boa vitória essa daqui. Foi uma vitória sem double stand, certo? Foram três batalhas. E venci o Bakugan principal dele, o Vlad. Então, eu acho que a gente tá bem no caminho. Estamos bem treinados aí, né? Preparados pra todos os confrontos que irão vir posteriormente a esse vídeo, ó. Tá aí, ó. Contra o Vladito e depois duas vezes contra o Mejo de Bakugan. Três batalhas. Então, tá maneiro. Vamos ver aqui a procedência do game, como que ele vai dar, né? Que tem uma cutscene agora. Que esse é um dos eventos mais importantes aqui da história desse game, tá? Então, vamos lá. Ah, nem falei. Mais claro se você é um pinguim, deixa um like aí, tá, galera? Se não é um pinguim, se inscreve aqui, pô. Pra virar, dá uma chance aí. Vamos me ajudar a chegar na meta dos 100 mil, tá bom? Você é bom, mas não é bom o suficiente. Ha! Não deixe isso ir para a sua cabeça. Eu e o Vladito are apenas se acalmando. Agora que eu batalho com você, Leonidas, eu sei o que te faz diferente. Você é da dimensão de dezembro. Leonidas? Da dimensão de dezembro? Eu senti a conexão imediatamente, e eu deveria saber, eu estava escondido lá por eons. Leonidas? Nós somos o mesmo, Leonidas, nascidos da escuridão. Me unirá e nós destruirámos todos os Bakugan. Você é louco? Leo não é como você. Dê-me, Leonidas. Em seu coração, você sabe a verdade. Find me quando você pode admitir. Leonidas, ele é louco, certo? É verdade. Eu nasci do medo e desespero dos Bakugan, escondidos em dimensão de dezembro. Tudo que eu queria era tirar minha angela sobre outros Bakugan. Mas eu me mudou desde que eu conheci você. Você? Sim. Obrigado a você, eu aprendi a importância de amizade e confiança. Nós aprendemos de um outro. Amigos sempre fazem. O que acontece, você sempre vai ser meu parceiro. Tchau, tchau. Lindo, lindo. Se fosse mais comprido, eu ia chorar aqui no meio do vídeo, tá? Embora eu já tenha visto isso várias vezes. É sempre muito emocionante. Bom, e agora, galera, liberamos tudo aí. Novos itens da loja, novo torneio, parque, tá? Isso veremos tudo no próximo episódio. Muito obrigado, vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui! Tchau, tchau.